Um homem de 43 anos foi brutalmente assassinado na região da Cacimba Velha, na zona rural de Teresina. E segundo informações, a vítima foi agredida com tamanha violência, com tamanha brutalidade, com golpes na cabeça que o cérebro, parte do cérebro foi arrancada. Massa encefálica foi arrancada. Um negócio brutal, inimaginável, mas que aconteceu aqui na cidade de Teresina. O repórter Tiago Mello traz os detalhes para nós. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Este crime bárbaro aconteceu no povoado Lagoa da Mata, ali na região da estrada da Cacimba Velha, por volta de 5 horas da madrugada. A vítima, identificada como Claudiano Soares da Silva, de 43 anos, seria mecânico, foi tirado de onde morava, onde funciona também a oficina, e assassinado, a hipótese mais provável admitida pela polícia, com golpes de arma branca, facão ou machado. Uma gravidade tão grande e pouco vista em situações apuradas pela polícia civil, este homem teve a cabeça dilacerada, pedaços do cérebro ficaram espalhados na cena do crime. E, de acordo com o que foi apurado lá no local, os bandidos possivelmente estiveram na casa da mãe da vítima, antes de encontrar o Claudiano e de cometer este crime. O delegado de Ivanilson Sena coordenou a equipe que levantou informações lá no local. O DHPP foi acionado por volta das 7h30 da manhã. A nossa equipe se deslocou juntamente com o plantão ao local. Lá a gente constatou que, provável dinâmica, ele ter sido arrebatado do interior da sua residência, que funciona também uma mecânica, e levado a uma calçada lá próximo da rua. E lá ele sofreu golpes na cabeça, nas costas, e também foi constatado golpes por, possivelmente, um instrumento cortante nas mãos. Muito provavelmente ele tentou se defender. A gente colheu algumas informações e nada nesse sentido, questão de divergência entre familiares, essas coisas. Mas, como eu falei, nenhuma tese é descartada. A equipe que ficará responsável pelo caso, diligenciará no sentido de elucidar.